Nesta terça-feira, Mojimirim realizou o primeiro encontro da Rede de Apoio à Educação com representantes da área de nove municípios da região. A intenção foi promover uma troca de experiência entre as cidades e também com o Instituto Natura, que tem realizado projetos em parceria com Mojimirim desde a metade deste ano. A gente tem um projeto que chama Rede de Apoio à Educação. Esse projeto tem como um dos seus objetivos apoiar a implementação e desenvolvimento dos nossos projetos do Instituto ou de projetos de parceiros nos municípios. Então, aqui a gente convidou nove municípios para estarem participando desse primeiro encontro e a ideia é que a gente consiga conversar um pouquinho, nós do Instituto Natura apresentarmos os nossos projetos como, por exemplo, trilhas, que é para alfabetização, o conviva, que é um ambiente virtual totalmente gratuito, que ajuda o gestor municipal a fazer a gestão e com isso tornar a gestão de uma forma mais eficiente e ter um olhar mais cuidadoso até para a gestão pedagógica. A gente também vai apresentar aqui o projeto Comunidade de Aprendizagem. Também participou do encontro o presidente estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, o senhor Arthur Costa Neto, que explicou a importância de encontros como este na elaboração dos planos de educação. O que a gente quer é que os municípios da região se encontrem frequentemente para discutir as questões educacionais. E nós estamos vivendo no Brasil hoje um momento ímpar e único, que foi o momento da aprovação do Plano Nacional de Educação, em junho. Por quê? Porque o Plano Nacional também delegou aos municípios e aos estados a obrigação de elaborarem os seus planos estaduais e o seu plano municipal de educação. Então, todas as entidades e instituições que podem estar com projetos que estão ajudando os municípios na elaboração do Plano Municipal de Educação, tem total apoio da UNCME, como também tem total apoio da UNDIB. O Plano Municipal irá nortear as ações para melhorar a educação na cidade. Os objetivos e metas definidos agora são válidos para os próximos 10 anos e incluem também os desejos da comunidade. Uma das principais metas de Mojimirim é ampliar o acesso à educação integral nas escolas. Até o dia 30 de novembro, mais ou menos, o nosso plano já vai estar pronto e vai estar sendo enviado para a Câmara Municipal para aprovação. Se independe da política que estiver no município, do prefeito que estiver aí, nós vamos dar continuidade ao que vai estar rezando nesse plano, porque ele é uma lei, ele vai virar uma lei, né? Então, nós vamos estar acompanhando. Então, este é um ganho para a educação, porque não vai ter interrupção de ensino, vai dar uma continuidade. No mesmo horário, na Estação Educação, diretoras e coordenadoras das escolas de Mojimirim estavam reunidas com membros da Fundação Itaú para discutir a ampliação da educação integral na cidade. Atualmente, 10 escolas oferecem a educação infantil em período integral para crianças de 4 e 5 anos. E 7 escolas contam com o projeto SER, que atendem alunos do primeiro ao quinto ano. Dos 9.021 estudantes matriculados na rede municipal, 1.505 são atendidos nas iniciativas de educação integral. E 8.021 estudantes.